DJ Pedro Riz 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 Bata bebê, bata neném, você não vai ser ninguém Eu tô com saudade daquela chifadinha que tu tem Bata bebê, bata neném, bata neném, bata neném Eu tô com saudade daquela chifadinha que tu tem Bata bebê, bata neném, você não vai ser ninguém DJ Pedro Mix, de televisina Piauí